Cadê? 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 Eu sou o amigo naval do Jean de Lesbio. Tudo batidão, tá aqui já, pra dar entrega. Cadê? 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 Você recebe, eu sei que o jumento é seu. É, mas o jumento não é seu? Toma o conta dele. Toma o jumento, pelo amor de Deus. Não é isso, vai, entrega. Contere, pode abrir a minha ação. É quanto, Sil? Trêscientos reais. Eu só tenho que arrumar o jumento pra ter corrido. Venha pegar o dinheiro, abençoado. Sim, hein. Ganhou trêscientos reais, a corrida do jumento. Pronto. Vem pra foto, Sil, aqui, você sai na foto, no retrato. Vem pra casa, Marieta. Chega também. Chega, só tem que estar na foto. Quem é o menino correndo no jumento dele? Como é o nome dele? Não vai, eu vou buscar. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Quem foi o segundo lugar? Quem é o segundo lugar? Do jumento. Segundo lugar do jumento, tá vindo ali. Olha pra aqui, ó. Do segundo lugar do jumento, olha ele aí. Calma, calma, calma. Segundo, é quanto o segundo lugar? É quanto, compadre? É quanto, compadre? Deixa eu olhar no cartão aqui. Se eu nem sabe. Não é quatrocento, não? É mil. 150. Orlando, prefeito Orlando José fazer a entrega. Aí, lá aí, segundo lugar, na corrida do jumento. Tem um lugar do jumento, não tem isso? Tô cantando, bota aí no puto aí, pra tu cantar de cunhela. Eu quero ver você voltar no meu jumento, é essa? Dá lá, paga 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 lá. 150 e o jumento é só também. É, ganhou 150 e ganhou um jumento. Tem. Foi o que agora? Tem não, é só o primeiro e o segundo, é só o primeiro e o segundo. Ok, Gabriel aí, companhia, tá registrando tudo. Matutos do brejo, é? É, os matutos do brejo. Os matutos do brejo. O YouTube. E daqui a pouquinho a gente tá comendo o vinho aqui. Alô, preto aí, tá bom, José? Alô, doutor, tem a bolsinhas. Tamo junto. Alô, meu amigo, a gente vai pra nós. Vai começar o porró. A partir de agora. Vem aí. Põe. 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 Vamos lá, meu filho. 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 Vai, meu filho. Vamos lá, 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 meu filho.